Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um super main punch no like e de se inscrever no canal. Bom galera, eu já fiz um vídeo falando sobre os melhores combates do ano do main roster e vamos fazer aqui então falando sobre os 5 melhores combates do NXT. Cara, é ruim falar de 5 melhores combates do NXT porque não teve só 5 melhores combates do NXT. Teve uns 10 principalmente esse ano, então vai ter injustiças aqui na lista, eu sei. Muita gente vai reclamar de um ou outro combate ficar de fora, mas vocês façam a lista pessoal aí de vocês. Eu fiz a minha aqui, eu tentei ser justo o máximo possível, então vamos lá. Vamos lá, o primeiro combate que eu coloco aqui foi Tommaso Ciampa contra Johnny Gargano. O primeiro combate que eles tiveram, sim, aquele que o Johnny Gargano venceu e tal. Inclusive, se eu não me engano, também ganhou 5 estrelas, eu nem lembro se ganhou 5 estrelas ou não, acho que ganhou. Foi um combate realmente incrível, foi um combate muito emocionante. Foi o primeiro embate que eles tiveram depois de começar naquela feude, aquela traição do Tommaso. Então foi muito emocionante ali, muita gente chorou terminando de ver a luta. Muita gente disse que foi o melhor combate que já viu na vida, então tinha que estar nessa lista aqui. Aí eles tiveram a revanche, um combate street fight, um combate que valia tudo, valia utilizar de tudo. E que, cara, que combate, cara. Eu preferi até esse do que o primeiro, eu vou ser bem sincero com vocês. Porque eu gosto de combate com estipulação, eu já deixei claro isso diversas vezes nos meus vídeos. E foi assim, um combate muito emocionante também, muito agressivo, muito disputado. Os caras simplesmente desmontaram o ringue, tiraram as cordas, tiraram a proteção, tiraram ali o colchão que fica debaixo do ringue. Deixaram só a madeira ali, desmontaram tudo, desmontaram a arena ali. A forma final ali, como o Tommaso Ciampa venceu também. Como ele foi sobrevivente. Ele foi sobrevivente, ele é um sobrevivente inato, tá ligado? Então, pra mim, também tem que dar nessa lista esse combate que foi demais. E claro que o combate que eles tiveram também pelo título do NXT, né? Ou seja, de novo esses caras na lista. Mas esse ano eles realmente chamaram a atenção, não tem como eles ficarem de fora, né? O combate que eles tiveram lá, onde simplesmente foi Last Man Stand, né? Ou seja, o último homem de fé, foi um combate extremamente bom, extremamente emocionante. O final foi demais também lá, com o Johnny Gargano perdendo na cagada lá, de ter machucado o joelho. O Tommaso ali, algemado, conseguiu vencer a luta. É impressionante, né? Impressionante como é sobrevivente o Tommaso Ciampa. A forma que ele vence o combate é muito legal. Eu cuido demais isso. Então, pra mim, essa série deles, né? Essa saga deles aí, tem que estar entre os cinco melhores combates do NXT. E aí, a gente vale lembrar também que no começo do ano, tivemos lá o combate do Andrade Sinem Almas contra o Johnny Gargano. Que pra mim, até então, tinha sido o melhor combate ali do NXT na história. Talvez ainda seja, eu preciso rever todos aí pra pensar bem. Mas foi um combate que, inclusive, ganhou uma avaliação de cinco estrelas e foi demais. Foi incrível. Foi um combate emocionante, cheio de finalizadores, de interferências. E de que parecia que o Johnny Gargano ia vencer e não vencia. O Andrade, de que parecia que ia vencer e não vencia. Foi um combate demais, 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 demais mesmo, cara. Deixou os olhos, assim, eu terminei quase chorando ali. Meu Deus, como assim, cara? Que combate foi esse, sério? Foi um combate, assim, inacreditável. Foi o começo ali do ano da NXT que já parecia, então, que seria só ali um aperitivo do que viria depois. E aí, pra completar essa lista, é complicado, cara. Teve muito combate bom. Você pode ter o do Velva Tim Green contra o Tomasso. Você pode ter o combate ali do Aleister Black contra o Johnny Gargano. Você pode ter ali o combate do Ricochet contra o Adam Cole. Mas eu coloquei o War Games. Eu coloquei o War Games, que tem vários ali que participaram. A própria Undisputed Era, o próprio Ricochet. Então, pra meio que premiar todos eles de uma vez, eu coloquei o War Games, que foi boa também. Foi muito emocionante. Talvez não melhor que esses combates que eu citei. Mas pra todos ali terem um prêmiozinho de melhores do ano, coloca esse aí, que tava todo mundo envolvido. Que também foi extremamente bom. Então, eu acho que também foi um dos melhores combates do ano ali, no NXT. E olha, foi o melhor ano da NXT pra mim. Indiscutivelmente foi a melhor geração. O melhor desempenho em tudo. E variedades em combates, indiscutivelmente. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! Um abraço, até a próxima e fui!